Fala galera do Atlético Mineiro Vídeos, beleza? Mais um vídeo especial aqui no canal para vocês Hoje é o vídeo de todos os gols do Lucas Prato com o Atlético desde 2015 Isso mesmo, vocês vão ver todos os 42 gols do Lucas Prato aqui neste vídeo E todos esses 42 gols estão divididos em várias narrações Passando por Mário Henrique Caixa da Rádio Itatiaia O Eduardo Madeira, o vídeo cover da Rádio 98 FM também O Gabriel Nogueira da Rádio Inconfidência O Oswaldo Reis ou Pequetito E também o Paulo Azeredo também da Rádio Inconfidência Mas antes de continuar com o vídeo Eu peço que vocês deixem aquele seu like ali E a sua inscrição para quem não é inscrito ainda Porque este vídeo deu muito trabalho Sendo que das 15 horas foram 8 horas direto Então deu muito trabalho aqui para vocês Desde a coleta dos vídeos até a edição completa A gravação, que é esta gravação aqui Então eu peço que você compartilhe o link deste vídeo Com seus amigos, aí no seu Twitter Aí no seu Facebook, até no seu Instagram O link do vídeo para as pessoas assistirem o vídeo Darem aquela curtida e inscreverem no canal Que vai me ajudar muito a continuar os próximos vídeos Não só esse tipo de vídeo, mas todos os vídeos que eu faço aqui no canal Beleza? Então vamos lá O Lucas Prato fez 107 jogos com o Atlético 42 gols, 61 vitórias, 19 empates e 27 derrotas O primeiro jogo em que ele marcou gol foi no Amistoso em 2015 Em que o Atlético venceu o Shakhtar Donetsk por 4x2 Ele ganhou os títulos de Campeonato Mineiro de 2015 E a Florida Cup de 2016 Infelizmente não ganhou nenhum título importante Então bora lá assistir todos os gols do Lucas Prato com o Atlético Solta aí Vai para a tentativa de cruzamento direto da grande área A bora vai ser levantada Atenção na boca do gol Na segunda trava A bora vai entrando Caça 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 Gol Nós somos do Galo É Dani, é do Estrante, Lucas Do Estrante, Lucas A direita dominou, cruzou para o Prato, Caça! Caça, 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 Caça! Caô, Caô! Caô, Caô! Caô, Caô! Na esquerda, na sobra da posição, para a cobrança do escanteio, jogou para na grande área, Prato, Caça! Caça, 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 Caça! Caô, Caô! Nós somos todos! Caô, Caô! Vamos dar prazo! Prato! Prato! Fugues! Lucas Prato, seu travantão do galo de festa, no fundo do marmante, no canto esquerdo! É Lucas Prato de frente para o goleirão, vai pra bola Lucas Prato, a galera faz a expectativa e a bola é batida! Caça, 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 Caça! Caô, Caô! Caô, Caô! Caô, Caô! Caô! Nós somos todos! Urso! Urso meteu pro Guilherme por elevação, é pro Prato na área! Caça! Caça, 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 Caça! Caô, Caô! Caô! Nós somos do Galão da Massa e 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 nós somos do Galão da Massa O Marco Suel ainda ele pro Prato em condição caixa! Caixa, 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 caixa! Galo, galo! A ponta direita pintou o terceiro, bora pra Patrick, cruzou o Prato, caixa! Caixa, 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 caixa! Galo, galo! Galo! Thiago Ribeiro, Thiago Ribeiro chegou a Patrick, Patrick tentou a tabela, batida pro GOL! GOLAÇO! GOOOOOL! GOLAÇO! GOOOOOOOL! O argentino Lucas Prato! Arrancou bonito! Simona, Simona! Passe perfeita, Ribeiro Brunera! Pro Prato vai fazer, bateu é GOL! Atletico! GOOOOOL! GOOOOOOOL! 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 A torcida está tentando em... calmonton! bang, caixa, caixa, caixa... Globo! GOOOOOOOL! Anna vira à esquerda, era na direção do Giovanni Algochão na ponta esquerda, recebeu depois do Douglas Santos, olha o Prato... Caixa! Saixa, caixa, caixa, caixa! GOOOOOOOL! Galo! Galo! Fala! A parte o Prato, bateu! Agora fala, o Boca de Catacomba. Gol! Parti o Urso, bateu! Caixa! 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 ... Se for pra reina vai que a torre primeiro bateu a gol! Atlético! A torcida está quebrando A torcida está quebrando A torcida está quebrando A torcida está quebrando Capricha garoto, o prato bateu Caça, 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 caça Tentou o lançamento Léo Silva no passe Tem condição legal, o prato pode ser agora Prato, aleluia, gol Gol E adentro Olha a bola na área, prato Caça, 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 caça Caça, 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 caça Caça, 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 caça Caça, caça, caça Tabelou, dominou Carlos César por elevação Era pro Capixaba, chegou pro Prato Vai fazer ainda ele Caça! 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 Calou! 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 Nós somos Do Calou! Galão da raça É pro Prato Atenção, Lucas Prato bateu Caça! 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 Goool! Goool! É do Galão Querido Atenção, Lucas Prato bateu, é gol! Gol! Goool! Gol! 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 Rolou pra Robinho, Robinho dominou Azeitou, Douglas Santos da esquerda Pintou o gol pra trás Olha o Prato, Caça! 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 GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Argentino Urso da Academia! Urso Corcuta, Lucas Prato colocou lá dentro! Coloca fogo na decisão do Independência! Lucas Prato e guardou! Olha o Carioca bateu no segundo palco e é da ativa de cabeçada! GOOOOOOOL! Ai caramba! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vai fazer ainda ele caça! 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 Calvo! Calvo! GOOOOOOOL! 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 Meteu Caça! 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 GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ajeitou para Carlos Cesar, penetração na grande área, rolou para trás, Prato, Caça! 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 GOOOOOOOL! 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 Tem chance o Prato! Atenção! Invadiu! Vai para a cinta! Prato bateu! GOOOOOOOL! 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 Esse é o Argentino! GOOOOOOOL! 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 E ela volta para o Cazares, 3 do Galo contra 2 do Inter, bola para o Luan, vai fazer, bateu para o Prato, pintou! GOOOOOOOL! O magically do Galo contra 1! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOL! Gibançaoooasasá! GOOOOOOOL! E aí E aí E aí Ataque 15 jogada na segunda etapa olha o general puxando contra agora achou Roby para para até agora cara a cara vai fazer E aí 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 É do Galão da Massa, aos 14 minutos, deu até para complementar, na primeira vez que tocou na bola, Lucas Prato desviando e metendo para o fundo do barbante, num lançamento sensacional do Ravinho. Lucas Prato entrou com vontade, entrou querendo marcar e marcou no fundo do barbante, colocando a bola no fundo do gol do Jailson, estava pegando tudo. É gol do gringo, do argentino, é do urso, é gol do céu. Curtiram todos os gols do Lucas Prato aqui no Atlético Mineiro Vídeos? Então deixe a sua curtida ali, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal, quem não é inscrito ainda, que vai me dar uma baita força para continuar os próximos vídeos aqui do canal. Conto com vocês, beleza? Deixe os seus comentários aqui embaixo, o que vocês acharam dos gols do Lucas Prato, o que vocês acharam do vídeo. E eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo do Atlético Mineiro Vídeos. Olá! Nós somos do Clube Atlético Mineiro Jogamos com muita raça e amor Vibramos com alegria nas vitórias Clube Atlético Mineiro Galo Vídeos